Uma Estrela É um tempero pra paixão e uma pitada de ciúme Faz bem pro coração Chega pra cá minha menina, vem bater na minha porta Que eu estou a te esperar Volta logo pra conchego, meu amor é o que importa Fica comigo, vem me namorar Vem me namorar, vem me dar um beijo Que eu estou aqui queimando de desejos Louco de vontade pelo teu chamego Vem me namorar, vem meu bem querer Vem ficar comigo, vem logo me ver Senão a saudade vai me enlouquecer Uma estrela guia viu a tristeza dela E veio me contar Que a vontade dela é botar fogo na saudade E de novo me abraçar Essa história de Belém, Belém Ficar de mal, pra depois ficar de bem É um tempero pra paixão e uma pitada de ciúme Faz bem pro coração Chega pra cá minha menina, vem bater na minha porta Que eu estou a te esperar Volta logo pra conchego, meu amor é o que importa Fica comigo, vem me namorar Vem me namorar, vem me dar um beijo Que eu estou aqui queimando de desejos Louco de vontade pelo teu chamego Vem me namorar, vem meu bem querer Vem ficar comigo, vem logo me ver Se não a saudade vai me enlouquecer Se não a saudade vai me enlouquecer Vem me namorar, vem me dar um beijo Que eu estou aqui queimando de desejos Louco de vontade pelo teu chamego Vem me namorar, vem meu bem querer Vem ficar comigo, vem logo me ver Se não a saudade vai me enlouquecer Vem me namorar, vem meu bem querer Vem me namorar, vem meu bem querer Vem me namorar, vem meu bem querer Vem ficar comigo, vem logo me ver Se não a saudade vai me enlouquecer Vem me namorar, vem meu bem Vem me namorar, vem meu bem Vem me namorar, vem meu bem